Olha só, vamos dar um pouquinho de assunto, gente, porque um motorista de aplicativo passou aí por momentos de sufoco. Ele foi vítima de bandidos em Linhares. Foi levado para uma plantação de café e por lá ficou amarrado. Suzy Faria está chegando aqui para contar essa história para a gente. Boa tarde para você, Suzy. Boa tarde, Bruna, Geórgia e amigos do TN. Esse fato, como você disse, aconteceu no norte do estado, em Linhares, quando o motorista de aplicativo, ontem à noite, aceitou uma corrida para levar um jovem de 16 anos até a localidade de Quartel, Rio Quartel. No meio do caminho, as coisas começaram a mudar um pouco de figura. Isso porque o passageiro recebeu uma ligação e na conversa ele falou que, citou que alguma coisa estaria mais à frente. E esse mais à frente chegou e sabe como? Dois homens saíram do meio do mato, numa estrada de chão, pararam o carro do motorista de aplicativo e tentaram rendê-lo. Só que ele reagiu, acelerando, mas não deu certo. Tiros foram disparados, um acertou para a brisa. E um dos ladrões acabou imobilizando o motorista, colocando ele dentro do carro e forçando que ele continuasse viagem. No meio do caminho, ele e o passageiro, de 16 anos, foram amarrados. Só que o motorista foi deixado nessa estrada para Rio Quartel, amarrado, no meio dessa plantação de café que você mesma sugeriu aí, falou. E o passageiro foi levado. Curiosamente, muita gente começou a dar informação de que um carro batido se encontrava na estrada de regência. Estava vazio, revirado, tinha uma tocaninja dentro do porta-luvas, tinha também uma bolsa revirada no banco de trás. Curiosamente, o passageiro de 16 anos não foi encontrado. Nós recebemos a informação que, por enquanto, ele continua desaparecido e a polícia já foi informada e está a caça dessa situação, a caça desses dois ladrões e também desse passageiro. O motorista conseguiu, depois de algum tempo, caminhando por cerca de uma hora, se desvencilhar da corda que o amarrava, pediu ajuda a um poço de combustível e aí sim avisou a polícia. Esse caso aconteceu em Linhares e, como eu disse, o passageiro de 16 anos ainda não teria sido encontrado. Encontrado, perdão, Bruna, Jorge. Desespero, hein? Esse motorista passou, momento de desespero mesmo. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente.